As obras são de responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional. O governo brasileiro não tem absolutamente nenhuma participação nisso, vamos deixar bastante claro. Não é claro que não é agradável a declaração que a gente teve que ouvir e nós temos que corrigir isso imediatamente naquilo que possa ser feito. Eu acho que pode ser feito imediatamente para virar essa página. O resto, nós temos outras declarações de atletas que lá estão, que estão achando que está a mil, muito bom, mil maravilha. Portanto, eu penso que é uma questão de um caso isolado que deverá ser corrigido. Nós respeitamos a opinião de todos aqueles que vêm ao Brasil e queremos que eles saiam daqui com a melhor das impressões. Ministro, o ministro da Fazenda falou hoje para a Folha que não havendo um teto de gastos aprovados no Congresso, vai ter que ter um aumento de impostos. O senhor concorda com essa solução? Bem, quem cuida da área fazendária é o ministro da Fazenda. Então, a palavra dele, no caso, é absolutamente lei. O que ele disse é o que o governo vai fazer. Eu, pessoalmente, que também cuido um pouco da área política, eu confio muito de que nós vamos aprovar todas as nossas medidas com um quórum de mais de dois terços. Já se avançou alguma coisa com relação à reforma da Previdência? O senhor falou em regime único, né? O presidente Michel Temer, quando nós expusemos a ele as primeiras ideias, ele pediu, façam um estudo para ver se não é possível, neste momento, mesmo que a gente tenha uma transição longa, mas de nós caminharmos para um regime único. Lembrou ele, e ele é um constitucionalista, todos os brasileiros são iguais perante a lei. É o que ele disse, e esse seria o meu desejo. Claro, ainda nós vamos agora, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e a Casa Civil, nós temos uma equipe formada por esses três grupos, mais o Ministério do Trabalho ainda, e o Ministério do Desenvolvimento Social também. Nós temos um grupo de trabalho que está cuidando disso, e o pedido do presidente é ordem. O pessoal começou a se dedicar a ver quais seriam as variáveis para nós pensarmos de um regime único, e qual seria o tempo de transição para esse regime único, porque nós temos algumas disparidades. Entre o servidor público e o trabalhador do regime seletista, hoje já está muito fácil, o teto já está definido. Nós temos apenas aqui a questão de como se atinge o direito, então a aquisição do direito à aposentadoria. Mas tem solução. Muitos países do mundo já fizeram isso. O Brasil, seguramente, também poderá fazer. O certo é que a voz foi do presidente Michel Temer, ele pediu o estudo, o estudo não está feito. O dia que estiver feito, o ministro da Fazenda, que tem a responsabilidade pela Secretaria de Previdência Social, o ministro do Planejamento, o ministro do Trabalho, o ministro de Involvimento Social e a Casa Civil, vamos levar a ele, então, esse estudo. Ministro, hoje houve o processo de reintegração de posse na FUNART do Rio de Janeiro. O ministro da Cultura tinha dito que não haveria reintegração de posse. Por que a decisão da reintegração? Não, o certo é que o prédio é da FUNART. Se ele estiver invadido, ele passa a não ser disponibilizado a FUNART. Quando o ministro diz que não vai ter reintegração de posse, ele confiava que haveria sensibilidade das pessoas que estivessem a ouvi-lo e que lá estavam ocupando, que se promovesse um processo de negociação, o ministro tentou de todas as formas. Quando não se tem mais nenhuma outra atividade que possa ser desenvolvida, se vai ao judiciário. Foi aquilo que o ministro fez, na minha opinião, com correção. Ministro, os militares vão ser incluídos na reforma da Previdência? Se o regime é único também, certamente nós estamos pensando em todo mundo. Esta é a ideia do presidente Michel, mas ainda é uma ideia muito embrionária. Nós ainda temos muito chão pela frente. Mas na reforma que deve se mandar até o final deste ano, já se trataria disso? Já se trataria disso. A ideia do presidente é isso. Uma última coisa, ministro. O ministro Meirelles falou no Rio, também sobre a questão de impostos, que vai haver uma reavaliação até 31 de agosto para ver se é necessário, mesmo com a aprovação, aumentar impostos. A Fazenda faz isso com periodicidade. Esse é o papel do ministro da Fazenda. Acho que ele faz bem. Ele tem que ir avaliando o cenário a cada bimestre. Tem um relatório que é feito, como exemplo este, que foi feito agora, semana passada, em que a Fazenda é o principal player. É dali que sai a principal palavra para dizer o que nós vamos fazer. Mas não está se falando muito em aumento de impostos? Não, eu não estou falando nada em aumento de impostos. O presidente Michel disse que, em última, quando não tiver nenhuma outra alternativa, e o ministro Meirelles também, se não tiver nenhuma outra alternativa. O governo toca com o maestro, que se chama Michel Temer, e a equipe econômica, toda ela, vai no rumo daquilo que o presidente tem colocado. Claro que o presidente ouve os técnicos, mas a decisão final sempre é do presidente. E o ministro Meirelles está dizendo que é verdade. Se não tem outro caminho, se não restar outro caminho, certo ele. Ele tem razão, sim. Ele é o responsável por manter as contas em dia. E aí 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 E aí